Eu sou o Matt Hatter Ei, ouçam! Durante décadas a minha família projetou antigos filmes de monstros Totalmente desconhecedora de que o poder oculto das crónicas Estava a libertar vilões de filmes para uma espantosa nova dimensão Concertar os estragos tornou-se o dever da família Hatter Mas com o avô capturado, tenho agora de me tornar no próximo Herói Hatter Met Hatter Chronicles Eclipse Solar Tantos dos meus vilões me falharam Todos frustrados por um simples rapaz Este Hatter Infernal Desculpe? Disse alguma coisa, Lord Tenorok? Ah, sim! Ah! Assim está melhor Cró! Muitos dos meus vilões são uma desilusão tremenda! Ah! 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 Ah Tenho a vilã perfeita, e um plano perfeito Convoco a Rainha do Sol Easy! Finalmente, estou livre Vi, o Sol nasce para me saudar Para me alimentar com a sua infinita energia Haverá também suprimento e devastação em teu nome Em meu nome, dizes bem Lord Tenorok Rainha Isis Ordeno-te que uses o teu poder para controlares o Sol E selares para sempre o portal para a dimensão do Mad Hatter Assim será feito O portal está selado Hatter nenhum passará mais por ele Quem é que é uma menina linda? Crescerás e serás grande e forte E farás o papá orgulhar-se de ti Não é verdade? Pai... É um legume Na verdade é um fruto E aqui as minhas belas abobrezinhas Vão fazer-me ganhar o primeiro prémio No festival da colheita do Halloween Não vão minhas lindas? Tal como um bebé precisa de alimento e calor Apresento-te o acelerador solar 3000 A mãe sabe que estás a usar a lâmpada ultravioleta dela? Matt, trata-se de uma situação de saber só se for preciso O acelerador solar 3000 opera num ciclo de crescimento controlado A minha fórmula especial de crescimento de plantas é uma coisa forte Portanto são só 30 minutos, Matt Nem mais, nem menos Passa-se alguma coisa? Areia, céu, sol, todos presentes e corretos Mas vê onde está, Gómez Devia estar aqui a esta hora do dia Acho que o Tenorock tem andado a fazer das dele Só há uma vilã que pode mudar o sol A rainha Isis E se ela está de volta, estamos em grandes apuros Hora do Hathor Não acho que vais ver muita diferença em 30 minutos, Marlon Ox, o que é que se passa? Um problema dos grandes no Mar das Areias, Matt Parece que a rainha Isis está à solta Isis? Ah, sim! Do Vingança da Rainha Guerreira Bem, esse era um filme fabuloso Matt, isto aqui está a ficar cada vez mais quente Despaixa-te! Estou a caminho Desculpa, pai, o dever chama-me Marlon, quando essa coisa apitar, desliga Vem cá Um bilhete para o Mar das Areias Direto A continuidade Estou a ser um filme Valeu! Um, sei lá Devemos Um, sei lá Um, o quê? 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 Estou... preso. Socorro! Socorro! Ajuda! Faça algo de errado. O Matt nunca demorou tanto. Roxy! Gomes! Alguém! Socorro! Matt? Onde é que tu estás? Não sei. Estou preso num sítio qualquer. Não estou aqui, nem aí. Não posso ir para a frente, nem para trás. Tem alguma ideia? O Gomes acha que a Isis pode ter sabotado o portal. Estás encurralado entre as dimensões, no limbo. Aguenta-te aí, Matt. Vamos encontrar uma maneira de passar-te. Espero que sim, Roxy. Se não, nas palavras de Gomes, condenado. 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 O meu plano foi bem sucedido, como eu nunca sonhei. O seu plano. Não só impediu o Hether de entrar no multiverso. Como garantiu o fim aqui e agora, da linhagem dos Hether. Que delicioso. Ei! Isso quer dizer que vai haver festa! Ou não! Vamos levar esses dois. Pode guardar o troco. Obrigada, Roxy. Eu mantenho-me a Isis ocupada. Tu encontras uma maneira de abrir o portal. Abrir? Antes, quando a Isis lutou contra o avô Alfredo, ela tinha umas armas. Ela roubou-as do Templo do Sol. Talvez elas fossem mais do que armas. Bem, é a melhor pista que temos. Anda! O Matt precisa de nós, como nunca. Tenho de fazer alguma coisa. Hum. Talvez as crónicas tenham a resposta. Uou! Isto é muito fixe. É como se soubesse exatamente o que eu queria. Agora tenho apenas de descobrir o que tudo significa. Matt? Matt! Impossível. És tu? Não pode ser! Abô? Sim, Matthew. Gómez! O que é que ela está a fazer? Ela está a mudar o Sol. Claro! Não são apenas armas. São as chaves do Sol. Achas que sabes usá-las? Eu acho que sim. Ótimo. Porque a vida do Matt está nas tuas mãos. Isis! Eu, Roxana Alexis. Desafio-te para um duelo de guerreiras. Um desafio? Eu aceito. Uau! Todo aquele tempo num apertado cofre de vilão. Estou a precisar de exercício. Avô, o que é que se passa? Estou aqui para ajudar. As crónicas agem como sinal. Às vezes consigo ouvir-te. Através dos ramais de fibra óptica que suportam o multiverso. Onde é que tu estás? Quando prendi o Tanner-Ock, fiquei preso numa dimensão pequena. Pode ser em qualquer lado. Avô, eu tenho uma infinidade de perguntas. Elas vão ter de esperar, Matt. Tu tens de sair do limbo antes que seja demasiado tarde. A Roxy e o Gómez estão a tentar. Eles acham que a Isis está por detrás disto. A Rainha Isis? Matt, ouve com atenção. Para deterem, ela tem de passar pelos olhos do templo. Olhos? Avô! Não! Avô! Não te faze embora! Estou a perder-te! Outra vez. Roxy! Tu és boa, pisteira. Mas não o suficiente. Deixa-me ensinar-te os modos de uma guerreira. Ah! 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 Eu aprendo de pressa. Não de pressa o suficiente. O bastão é meu. As regras são minhas. Gómez! Não, 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 não. Pronto. Foi bem apanhado. Apanha-me se puderes! Uou! Rainhazinha! Como te atreves? Nenhum simples mortal pode andar na minha real quadriga do sol. Uou! Pagarás bem caro por tamanho desrespeito. Uou! 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 Vá lá, Gómez. Concentra-te. Como disse a Roxy, a vida do Matt está nas tuas mãos. Não há pressão nenhuma. Oh! Isto não está a resultar. Matt, desculpa. Falhei-te. Espera lá. Matt! 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 Gómez, eu estou bem. Ih, estou feliz por te ver. Conseguiste-te, Gómez. Tiraste-me dali? Tu e a... Ei, onde está a Roxy? Ela está em apuros, Matt. Ela enfrentou sozinha a Isis e só conseguiu desarmá-la. Elas foram por ali. Anda, Gómez. Depressa. A Roxy precisa de nós. Gómez, certeza que era esta direção? Absoluta, acho eu. Ele voltou! Quem é que voltou? O Éter! O quê? Impossível! De alguma maneira, aquele fidelho libertou-se. Bem, vou fazê-lo desechar ter ficado mais algum tempo no limbo. Uh! Isso significa uma armadilha difusa? Uma tão monstruosa que o Éter nunca conseguirá escapar dela. Mudar espaço e matéria. Gómez, olha para a tua sombra. Está a mover-se mais depressa do que nós. Alteração. Passar à multivisão. Uou! Raios solares laser. Matt, mais devagar! Ah! Ah! O que é aquilo? Peixe-se só! Cuidado! As suas barbatanas estão carregadas com energia solar! Ah! A ponta está partida! Vamos lá apanhar ar quente! Ah! 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 Quebra livre! Rainha Isis! Falhaste-me! A única região que governarás é o interior de uma célula de vida! Lord Tenarok, por favor, tenha paciência. Livrar-vos-ei do Éter, prometo. O meu poder está agora ao nível da tarefa. Ele virá até mim! E o que te faz ter tanta certeza? Iscovido! Não vais parar, Matt! Matt, espera! Não te consigo acompanhar! Desculpa, Gomez. Eu estou eufórico por ter voltado a ver o meu avô. Conta-me outra vez o que diz a tua avó Alfredo sobre a Isis. As suas palavras exatas foram... Ela tem de passar pelos olhos do templo. Templo? Templo? Só conheço um no Mar das Areias, que é o Templo do Sol. Mas olhos, não faço ideia. Ei, eu vi um desses nas crónicas. Deixa-me lá ver melhor. É uma das chaves do Sol da Isis. Gomez, acho que tenho um plano. Oh, ótimo. Isso me envolve que eu vou, suba, caia, chore. O que é aquilo? É uma parte da quadriga do Sol. A Roxy usou-a para fugir à Isis. Uou! Anda! Encontramos a Isis, encontramos a Roxy. Quento bastante para ti. Eu consigo aguentar o calor. Espera só. O teu amigo tolo colocou o Sol numa rota de colissão. com esta região. Está a aproximar-se cada vez mais. Em breve, terei poder desmedido. E tu serás reduzida às cinzas. Que? Não pode ser. Deves estar a sonhar. Roxy! O quê? Isto era tão mais fixe na fase de planeamento. Carter, vais pagar por isto. Pagarás caro. Continua a tentar, mas não me apanhas. Gómez, sai daqui! Salva-te! Por mais tentador que isso seja, ainda tenho muita coisa assustadora para fazer. Aguenta, Roxy. Em breve vais ficar livre. Temos um plano. Dites que és um herói, Hathard. Não te atreves a enfrentar-me. Sabes que sou mais forte do que tu. Mais rápida do que tu. Claro, tu és o pior que há. Mas o bem vence. Podia ficar aqui o dia todo, mas aposto que tu não. E mais cedo ou mais tarde, aquela tua grande bateria solar vai pôr-se. O quê? Não! Mais cedo, se o meu amigo Gómez tiver algo a dizer na matéria. As minhas chaves do sol. Gómez, ela viu-te. Nunca o farás a tempo. Faz tudo parte do plano, Roxy. Tenho apenas de preparar uma recepção apropriada para a Isis. Dás-me uma boia, ah? Acarrei-te. Roxy, temos de colocar os dois no sítio certo. Talvez seja melhor eu tomar a liderança. Mas que herói. Gómez, agora! O que é que estão a fazer? O Matt é que pensou nisto? O templo e os olhos, reunidos. E nós só precisávamos que tu passasses pelos olhos. Matt, ele vai passar a holograma. Prende-a! Eclipsa total! O cofre dos vilões espera por ti, vossa majestade. Estou contente por estar de volta. Malone, o que foi, amigo? Vá lá! Ah, Matt! Está tudo bem? Sim, tudo ótimo, pai. Tudo sob controle. Não há necessidade de entrarmos aqui. Desparate! Podes ir, vai lá. Está bem. Eu assumo o... Mércio! 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 Tchau, tchau.